Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, pessoal, de coração aí. Que Deus possa abençoar cada um que seja assistindo esse vídeo, tá bom? Abençoando a tua família também e o teu lar. Pessoal, ó, aqui eu quero mostrar pra vocês, fazer uma rápida resenha só das peças que eu já ensinei de tricô, tá? Pra bebê, que eu amo fazer, amo fazer. E tem duas bebezinhas aí, são meninas, né? Que eu estou fazendo pra presentear. Então, aqui eu fiz esse sapatinho, ele já tá no canal, tá, pessoal? O sapatinho fácil lá, ele está no canal. É muito lindo esse par de sapatinho aqui pra você fazer pra presentear. É rápido pra fazer, gasta pouquinho a lã, tá? Que eu fiz com fio só, tá bom? Então, tá no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Então, foi esse sapatinho que eu fiz. Depois, eu fiz a toquinha de gatinho. Olhando assim, pessoal, não parece que ela fica bacana na cabecinha, mas ela fica tão linda. Fica com essas pontinhas pra cima, assim, né? Aqui fica o rostinho, fica muito bonitinha, tá? Isso aqui é a toquinha de gatinho. Também vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá? Ó, aí, pessoal, esse daqui, ele não está no canal ainda, que é o casaquinho, que é o casaquinho lilás aqui. Eu ainda não fiz, esse daqui tá na lista pra ser feito, tá? Eu vou fazer ele, porém, eu vou fazer ele com outro ponto aqui, porque esse daqui nós já fizemos naquele salmão, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Então, esse daqui eu vou tá ensinando vocês ainda, eu vou tá fazendo a aula aqui no canal que não tem, tá bom? Eu prometi fazer, ainda não fiz. Eu fiz o de... Esse daqui, ó, que eu fiz. Fiz esse daqui, ó. Que é lindo, lindo, lindo também. Logo, logo, ele vai pra dona. Muito fofo, né? Com essas folhas de tricô aqui. Ficou bem bacana. E eu fiz esse ponto aqui, ó. Eu fiz esse ponto aqui. Porém, quando eu fizer esse, eu vou fazer outro ponto, tá? Que eu amo fazer também. Ó, aqui, pessoal, eu fiz esse casaquinho, que ficou muito fofo, muito fofo. Tem aula 1, aula 2, aula 3, tá? Ensino desde o início até o final. Muito lindo. Eu vou deixar o link pra vocês aí abaixo também, desse casaquinho aqui. Daí, eu fiz. Fiz a toquinha também, tá? Pouvido aqui, ó. Muito linda, que ela acabou ficando um tocão, né? Essa daqui ficou grande. Por que, pessoal? Eu não falei. Mas aqui, eu usei dois fios do Mais Bebê, tá? Eu quis um casaquinho maior. Acabei fazendo a toquinha também. E a toquinha acabou ficando grandona. Mas não tem problema que pra essa mesma pessoa, eu vou tá fazendo uma toquinha menor depois. Com um fio só. Então, não tem problema nenhum. E toca grande não é demais, porque o bebê cresce muito rápido, né? A gente sabe disso. Cresce muito rápido. Aqui, pessoal, ó. Aí, os últimos que eu fiz foi esse sapatinho aqui também. Que foi outro modelinho, né? Olha que lindo que ficou essa folhinha, né? Aqui, eu acho um charme essa folhinha da frente. Acabou ficando um sapato grande. Mas aqui, eu não fiz, pessoal. Com dois fios, eu fiz com um fio só, tá? Mas ficou uma pantufa, né? Ficou uma pantufinha. Que não dá pra recém-nascido, tá? Essas três peças aqui são pra bebês, assim, acho que acredito que de três a nove meses, por aí. Tá, pessoal? Ou mais, dependendo aí... Depende da estatura da criança também. Tem criança que é mais gordinha, tem criança que é mais magrinha, né? Então, todos esses eu vou deixar o link pra vocês. Que eu já fiz aqui no canal. E esses dois também, tá? O outro fica na lista aí pra ser feito. Hoje, nós vamos fazer esse lindinho aqui. Que eu fiquei apaixonada, pessoal. Olha que fofo. Eu achei muito lindo e muito fácil de fazer. Aqui, depois, a gente vai estar colocando um assinho, um pompomzinho, alguma coisa, né? Eu tinha essas sobras de lã aqui, ó, de bebê. E eu olhei e falei assim, nossa, o que dá pra fazer? Vamos fazer um sapatinho, né? Então, vou fazer um sapatinho ali. Pra uma das minhas amigas ali que eu vou presentear, certo? Provavelmente é aquela que eu vou dar o salmão, né? Porque aquele ali já é grandão. E fiz um sapatinho menorzinho aqui, ó. Olha que belezinha. Então, aqui, pessoal, ó. Eu vou tá usando essa agulha aqui. Que é a agulha 3,5, tá? Agulha 3,5. Aí, eu coloquei até agora 24 pontos. 24 pontos, mas é 26 pontos, tá? 26, deixa eu ver se tem 24 mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vamos colocar mais dois. 25, 26, certo? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com cordões de tricô. Que é essa parte aqui, ó. Cordões de tricô, né? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, que fica melhor, né? Pra vocês verem aí, ó. Cordões de tricô. Então, aqui, eu vou tá fazendo... Tanto faz eu fazer tricô aqui do lado direito. Tricô do lado avesso, tricô do direito, tricô do avesso. Que eu vou tá fazendo 14 cordões de tricô, tá? Então, o tricô é bem fácil, né? Aquele que a gente pega pela frente. Você pode escolher fazer tanto o tricô frente e do lado direito, do lado do avesso, como meia, né? Pode fazer um meia também. Meia desse lado e meia do outro lado, que vai ficar o cordão de tricô do mesmo jeito. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer tricô mesmo. Tá? Então, o tricô é assim, né? A gente só vai fazer tricô, 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 até o final, né? Que é os pontos básicos aí, né? Ó. Então, se eu fizer tricô desse lado, eu tenho que fazer tricô do outro lado também, pra ficar o cordãozinho, certo? Se eu resolver fazer meia, meia desse lado e meia do outro lado. Nisso, eu vou tá fazendo 14 cordões, que vai dar 28 carreiras. Porque a gente conta os cordãozinhos, depois eu vou explicar pra vocês. Né, ó. Então, aqui a gente sabe que tem a carreira do tricôzinho e a carreira do meia, que é o avesso, né? Que fica o avesso. Então, eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Pra adiantar, essa parte não tem segredo. Ó, pessoal, feito aqui os 14 fios em tricô aqui, né? Ó, como ficou bonitinho. Deixa eu aproximar mais, ó. Então, muito facinho, né? Fizemos tricô desse lado, tricô do outro lado. E fui fazendo as carreiras. Deu, acho que, 28 carreiras. Isso. Né? Porque os 14 fios de tricô ficou aqui. E aqui também, certo? Então, aqui, eu considero como esse meu lado aqui, ó, o direito. Ó, porque foi o lado que eu coloquei os pontinhos, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai arrematar agora dez pontinhos aqui. Então, vamos pegar dois juntos. Vou arrematar em tricô mesmo, tá bom? Vou pegar meu fiozinho aqui. Essa pontinha eu não tirei daqui, porque pode ser que eu possa precisar pra costurar. Então, ó, peguei dois, certo? Dou a laçadinha. Opa! Dois, dou a laçadinha e tiro, né? Aí, volto na agulha. E nisso, a gente vai arrematando os dez, certo? Ó. Três, já arrematamos, né? Quatro. Cinco. Coloco na agulha. E dez, tá? Agora, eu continuo o restante aqui dos pontos, tudo em tricô, tá bom? Vou acompanhar o ponto aqui. Então, vou continuar em tricô. Tricôzinho, tricôzinho, até o final. Ó. Aí, o meu penúltimo de tricô e o meu último, certo? Desse restante de carreiras, tá? Agora, eu vou virar, vou virar e agora eu vou fazer duas carreiras de tricô. Então, nós vamos fazer gominhos de tricô. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no sapatinho. Ó. Sanfoninha. Vamos fazer essa sanfoninha aqui, tá? Então, a gente vai fazer duas de tricô juntas. E do outro lado, a gente faz duas de meia. Duas de tricô, duas de meia. Duas de tricô, duas de meia. Certo? Então, ó. Do outro lado, não, né? A gente vai fazer assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Tricô. Que aqui tá em meia, né? Então, pra separar aqui, começar os gominhos, a gente vai fazer tricô. Certo? Vou fazer o tricô até o final aqui. Tá? Ó, terminei aqui em tricô. Vou virar. Então, como eu quero que fique sanfoninha agora, eu preciso, né? Que fique o sanfoninha. Tricô. Aqui eu vou fazer meia, certo? Vou acompanhar esse ponto que tá aqui. Pra ficar duas carreirinhas de tricô desse lado. Certo? Então, aqui é bem facinho também, né? Ó. Só acompanhar aqui o meia agora. Certo? Ponto meia até o fim. Ó. Então, agora ficou, né? Depois que a gente fez lá o meia do outro lado, aqui ficou duas de tricô. Agora, a gente vai fazer meia desse lado. Certo? Então, vou fazer meia até o final. E do outro lado, tricô. Certo? Pra ficar duas tricô, duas meias. Duas tricô, dois meias. As carreirinhas, tá? Pra ficar o sanfoninha bem bonitinho. Ó, pessoal. Então, aqui eu já fiz... É... Quatro gominhos. Ó. Um, dois, três, quatro. Vou virar. Então, os gominhos não é difícil, né? Aqui, como ficou dois tricô aqui... Aqui, dois meias. Agora, a gente desencontra de novo. Então, aqui não tem segredo, né, pessoal? Ó. Continua em tricô. Depois, do outro lado, eu acompanho meia. E depois, a gente troca de novo. Tá? Pra ir ficando os cordãozinhos. Os cordãozinhos, não. E ficando os gominhos, né? Ó. Tudo tricô. Pessoal, já deixa seu like aí, tá? Deixa seu like pra gente nos ajudar no canal. Tá bom, pessoal? Pessoal, ó. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, tá? Acione o sininho cinza pra receber as notificações dos vídeos. Tá bom? Ó. Então, aqui, tricô. Viro. Vou acompanhar. Então, vou fazer meia. Certo? Opa. Continuar em meia aqui. Meia. Tudo meia agora. Certo? Ó. Terminei aqui em meia. Então, já ficou mais um gominho aqui. Tá? Então, é assim. Agora, falta mais um. Mais um gominho. Eu vou adiantar aqui e já mostro pra vocês. Ó, pessoal. Então, aqui já ficou certinho os gominhos. Olha que belezinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acabou ficando com até com sete, né? Porque a gente terminou esse daqui também em tricôzinho, ó. Tá? Então, mas aqui ficou com seis. Tá? Bem certinho. Agora, a gente vai virar, tá? E vamos continuar em tricô aqui. Ó. Aqui a gente vai continuar em tricô até o final. Quando chegar no final, nós vamos aumentar aqueles dez pontos, né? Que a gente arrematou na parte de baixo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui até o fim. De tricôzinho. É muito gostoso, né, pessoal? Fazer peças pra bebê. Ai. É muito bonitinho, né? Muito gostoso mesmo. Eu gosto bastante. Já fiz bastante, como eu falei em vídeos anteriores. Pro meu sobrinho, sobrinhas. Ó. Terminei meu último tricô aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai aumentar. Então, eu gosto de aumentar assim, ó. Faço assim, enrolo no dedo e coloco lá. Dois. Ó. Três. Quatro. Dez. Certo? Colocamos nossos dez pontos aqui. Agora, a gente vai voltar fazendo como agora a gente é, cordões de tricô. Agora, a gente vai fazer de novo essa parte que a gente fez na parte de baixo, né? Os 14 com cordões de tricô. Ou seja, 28 carreiras, né? Sendo 14 cordões de tricô. Então, vamos lá. Aqui, eu vou tá fazendo começando com tricô, certo? Porque aqui que tem um meia, né? Ó. Então, a gente vai fazer tricô. Depois, tricô do outro lado. Tanto faz fazer meia, como tricô. Tanto faz fazer meia, como tricô. Como eu falei pra vocês aqui nessa parte, tá bom? E a gente vai fazer toda essa parte aqui, repetição. Certo? Eu vou adiantar o meu aqui. Já volto pra gente tá costurando o nosso sapatinho, o sapatinho do bebê aqui. Ó, pessoal. Então, aqui eu já fiz os 14 com cordões de tricô, tá? Então, eu voltei, depois que a gente colocou os pontos, né? Os 10 pontos, eu voltei tudo em tricô. E fui fazendo tricô na frente, tricô. Tricô lado direito, tricô lado do avesso. Certo? Como a gente fez aqui. Então, agora é só arrematar, né? Agora, a gente vai arrematar aqui, ó. Pegando dois, dando a laçadinha em tricô. Tirando os dois pontos e colocando lá. Então, aqui não tem segredo. Vou arrematar toda essa parte. De fora a fora até aqui, tá? E volto com vocês pra gente tá fazendo a costurinha. Tá bom? Ó, pessoal, como que ficou. Engraçado, né? A gente fala, nossa, como vai virar um sapatinho isso, né? Mas vira. Ai, que barato. Muito bacana. Aí, a gente põe pontinha com pontinha, que eu já arrematei. Peguei aqui minha agulhinha de tapeceiro aqui, ó. Mas não aquela grossona, né? Uma mais fininha aqui. E vamos costurar agora. Toda essa parte. Essa aqui e essa, né? Parte da solinha e a parte da lateral. Certo? Aqui é só ir pegando aqui. Costurando pra ficar bem bonitinho. Tá? Aqui não tem segredo, né, pessoal? Ó. Eu vou costurar todo o meu aqui e depois eu volto pra gente fazer ali a partinha da frente. Tá? Pega de lá, tudo de cá. Aqui, tudo ali. Então, eu volto já com o meu sapatinho costurado. Ó, pessoal. Já costurei aqui e aqui, a lateral, né? E a parte da solinha. Agora, eu vou desvirar. E essa partezinha, a gente sabe que depois ela vai ser dobradinha. Né? Ó. Depois, quando terminar. Então, aqui, eu vou vir com essa agulha aqui. De novo. Tá? Vou fazer o meu arrematezinho aqui dentro. E aqui, eu vou vir fazendo assim, ó. Um chileadinho, né? Pra gente tá... Fazendo a partinha do peito do pé. Tá bom? Que não tem segredo, né? Só assim. E termina aqui nesse cantinho. E a gente puxa. Ó, pra ficar igual esse daqui. Puxa bem, né? E depois, a gente arremata. É uma belezinha esse sapatinho aqui. Gostei bastante de fazer ele. Nossa. Muito fofo. E muito rapidinho, viu, pessoal? Muito rápido. Aqui, eu vou fazer um arrematezinho bem bonitinho. Ó. Cortar o meu fio. Aí, aqui, é só dobrar. Bem fofo mesmo. Aqui, pessoal, eu quero ver se eu coloco um lacinho de fita aqui. Verdinho, né? Vou ver lá no ateliê se eu tenho um verdinho lá. Bem bonitinho. E agora, ficou os dois sapatinhos. Pronto. Ó. Que belezinha. Gostei bastante do resultado. Espero que vocês gostem também. Tá bom? Não esquece de deixar o like pra gente aí. Tá? Beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.